Bom dia Natália, mais uma semana começando com o pé direito para quem busca chances no mercado de trabalho. E claro, trouxemos dicas importantíssimas para você que nos assiste. Vamos começar o quadro de hoje falando de emprego. A Gol Linhas Aéreas abriu vagas para os aeroportos de Fortaleza e Juazeiro do Norte. Os cargos são para auxiliar e agente de aeroporto. E para ambas as vagas é necessário conhecimento básico em inglês, pacote office e ter um ensino médio completo. Para se candidatar às vagas, basta acessar o site vagas.com.br barra Gol Linhas Aéreas. E para quem busca vagas de estágio e aprendizagem, na quinta e sexta-feira dessa semana, ocorre a Expo CIE Ceará. Uma das maiores feiras estudantis da América Latina e que este ano aqui em Fortaleza está em sua segunda edição. Para falar mais sobre o assunto, estamos hoje com Cláudio Moreira, supervisor do CIE Ceará. Olá Cláudio, bom dia. A Expo CIE ocorre desde 1997 em São Paulo e está atingindo outras regiões do país. Esse evento busca receber quantos jovens na quinta e na sexta-feira durante esses dois dias e quantas vagas estão abertas. Ótimo, então bom dia a todos. Como você já falou, em São Paulo é a 23ª edição, aqui no Nordeste, Ceará, foi contemplado com isso, é a nossa segunda edição. O ano passado foi um maravilhoso sucesso, estrondoso, diria, né? Então, esse ano já é o resultado do que aconteceu no ano passado. Nós esperamos mais de 15 mil visitantes, né? Lembro sempre que o credenciamento é gratuito. E nós teremos lá mais de 1.200 vagas disponíveis, nossas no CIE e de alguns parceiros que estarão lá presentes. Era isso que eu ia te perguntar. Quantas vagas aí espera o público nesse evento? Garantir 1.200 vagas de estágio e de aprendiz. Então, os visitantes estão disponíveis a ficar da sala lá no nosso balcão, no nosso estande, para ter acesso a essas vagas. Certo. E em nosso estado a gente sabe que mais de 615 mil jovens estão fora do mercado de trabalho, segundo um dado do IPS. E o que essa feira aí auxilia nesse momento de melhora no cenário de trabalho aí do estado? Eu te diria que não só a feira, mas nós do CIE temos esse trabalho de oportunizar o jovem a inserção ao mundo do trabalho. Mas essa feira é uma oportunidade concentrada de buscar essas possibilidades. Aumenta-se a situação. Por quê? Além das vagas, nós temos lá também várias oficinas, palestras voltadas para esse mundo, né? Como, por exemplo, educação financeira, empreendedorismo. Está lá disponível mais de 30 palestras para quem se inscrever. E para quem, como deve ser feita, né? As inscrições, tem algum endereço prévio que as pessoas, para evitar as filas na hora de chegar lá na feira? Como é que as pessoas fazem que a gente está nos assistindo? Fila realmente nunca é bom, né? Então, para isso, nós fizemos, nós temos o nosso site, cee.com.br barra ceará. Então, os inscritos lá, ao se inscrever, quando chegar a feira, vão receber só o credenciamento e entrarão. Então, os que não poderão se inscrever previamente, está lá também, no nosso balcão, a disponibilidade para se fazer a inscrição no momento. E quais são os outros serviços, né? Que pode ser ofertado, que serão ofertados lá nesse momento? Fora as vagas de emprego, de estádio? Sim, sim, sim. Temos mais de 30 parceiros, estão 34 parceiros lá, entre faculdades, bancos, né? Cursos de idiomas, intercâmbio. Então, são vários parceiros que estarão presentes. Então, esses parceiros expositores estarão ofertando seus serviços, né? Facilitações, felicidades para entrar nesse mercado. Além, como falei, também das palestras também. Então, o food park, né? Praça de alimentação, lounges, arena games, tudo voltado para esse público estudantil, jovem. Mas, lembra, a entrada é gratuita para quem quer acessar a feira. Então, vamos ressaltar esse momento, né? Que realmente é gratuito. E como é que as pessoas podem fazer? Relembro o site aí, para que o pessoal não perder essa oportunidade. Então, também não me enganar, né? ExpoCE.com.br barra Ceará. A feira acontece nos dias 28, 29, das 9 às 17 horas, aberto a qualquer pessoa. Lá no Centro de Eventos, né? Centro de Eventos, Salão Iguapi, né? Centro de Eventos. Obrigada mais uma vez por sua presença aqui na TVC. E obrigada você que nos assiste pela audiência. E até a próxima semana com mais dicas de empregos, cursos e concursos aqui na TVC. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho